As estatísticas mostram os acidentes na rodovia Fernão Dias, BR-381, são quase diários acidentes ali. Quem passa pelo trecho que liga o sul de Minas, a capital mineira convive com medo de alguns pontos, curvas perigosas, irregularidades nas pistas e outra coisa também, né? A imprudência dos motoristas são alguns dos problemas que nós temos na Fernão Dias. Então, essa Fernão Dias, mesmo sendo pedagiada, tem um buraco, a coxa de retalhos, põe no ar. Uma rodovia que liga as cidades mineiras e também o centro econômico do país, São Paulo. Em Minas, a rodovia Fernão Dias é conhecida pelos acidentes. No trecho da região, eles são diários. Nós mostramos no Alterosa Alerta já no começo da semana. Em Careaçu, uma mulher de 28 anos morreu após um carro capotar na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava sem cinto de segurança e foi arremessada para fora do veículo. O corpo dela, segundo a polícia, estava a 8 metros de distância do carro. Também na rodovia Fernão Dias, só que no trecho de São Gonçalo do Sapucaí, outra mulher morreu após ser arremessada para fora do veículo. O motorista perdeu o controle e o carro capotou. A mulher estava no banco de trás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não se feriu e outro passageiro ficou ferido. Ele precisou ser levado para o Hospital São Sebastião em três corações. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre 2020 e 2023, dez pessoas morreram e 21 ficaram feridas, sendo três com gravidade na BR-381. Ao todo foram oito acidentes no período, envolvendo 11 veículos e 18 pessoas. O acidente da madrugada do último domingo vitimou sete torcedores do Corinthians, que voltavam para São Paulo após a partida contra o Cruzeiro no Mineirão. Eu estava dormindo, aí eu só escutei a Luísa, ela deu um grito lá que tinha acabado o freio. Aí foi muito rápido, foi coisa de dez segundos. Para mim foi coisa de dez segundos, só deu tempo de eu segurar no banco e rezar. Sete amigos aí, que faleceu aí. E é mais um das dezenas que são registrados mensalmente na via. Especialistas fazem um alerta. Em Minas, as estradas são abertas nas serras e montanhas. No trecho entre Igarapé e Brumadinho, por exemplo, muitas curvas, descidas e pontos de neblina. Além disso, serração. O que exige, e muito, do motorista. Está aí o Sander Kelsen passando a enxada, trazendo as informações daquilo que acontece na Fernão Dias. Olha, se eu for pedir... Cadê o zap? Deixa na tela aí. Se eu for pedir...